Ele é surfista, ele está com três anos de idade, fez agora recentemente. E aqui é o animal, o porquinho, a cobra e o palhacinho. Está o palhacinho, eu vou te ver aqui. E você vai conseguir ver esse cara se tá. Essa visão é do Guigo, ele vai contar a história do lobo mau aqui pra vocês. Ele vai sentar aqui e vai contar a história. Aqui está Guigo. Conta Guigo, pode contar a história. O lobo chegou, pegou o palhacinho. Sim, pegou. Aí, pulando, foi pulando. Foi pulando. Enquanto o lobo chegou, ele entrou. Aí, ele chegou, pegou a cobra, a minha mão. Pegou a cobra? Está te comendo. Não, não falou isso aí não. Ele pegou a cobra. Comeu. Comeu a cobra. Oxa. E aí, e para lá, pô. Aí, comeu. E aí, o que foi que aconteceu? Atacar o lobo pra comer. E tu não pegou o lobo? Sim. Pegou o pelo rabo. O Chico tirava daí. Pegou pelo rabo. Foi. Aí, a irmã da menina, a palhacinho dele. Aí! O Lubaute. Ela pegou a menina. Estou assim. O que foi? O que aconteceu? Ah, pegou a cobra. Não. Ela pegou a menina. A gente vai pegar o lobo. A pegar o lobo. Vai pegar o lobo, a cobra? É. A gente não. O outro, ele não vai. Então, então. Não. Então, quanto o resto? Todo mundo quer saber. Aí, o lobo pegou o lobo. O lobo secou, subiu a casa, levou a lado. O de copa comendo ele. O de copa. O de lobo, o de lobo. Aí, o lobo pegou a copa, comeu. O de copa. Oh, meu Deus do céu. Ele comeu. Como ele fez para comer a cobra? A puxar rede para pegar a copa. Uma rede? É. Ele botou uma rede? E a cobra estava onde? Ele botou uma rede para pegar a cobra. Ela foi no cantinho. Ah, ela foi no cantinho? Ficou aqui. Se escondeu assim no cantinho. Ficou. Imencio. Silêncio. Eu estou louco. Ficou. Poxa. Poxa. Ele botou perto. Ele chou. Tudo. Hum. Para te levantar, fiz. E o lobo fez como? Para comer a cobra e o porquinho. A terra de ativo. Ah. E aí? Comeu. Oh. Comeu o lobo. Comeu o lobo? Quem comeu o lobo? A cobra. A cobra comeu o lobo? Que tamanho era essa cobra, Vigo? A cobra. Grande. Muito grande. Foi. E ela era gorda? Foi. Como ela fez para comer um lobo? Ah. Puxa. Puxa. Ah. Puxa. Ah. Deixa eu puxar. Deixa eu puxar. Ah. Deixa eu puxar. Ela comeu. Ah. Antônio. O outro chegou. Comeu. Oh. Ela não morreu? Não morreu não. O homem foi aqui, botou a caixa dela em coelhice, Tati. Poxa. O homem é o comandão. O homem é o comandão, Tico. Quando ele pegou, botou a caixa aqui e ganhou em Tati. Mas parece que está todo mundo morto aqui. O lobo, o porquinho, a cobra e o palhaço. Quem fez isso? O foie não, ele vai dormir aqui. Está dormindo aonde? Peraí. É pra ti. Não, está dormindo. Não, está dormindo não. Está morto? Não. Ih, mas acho que tem mais gente morta aqui. Essa cobra, esse porquinho e esse palhaço. O que aconteceu com eles? Eles estão todos aqui desmaiados. Eu vou tentar comitar ele. A comer pra teres. E esses de cá? Eu de cá vou estar comendo. Olha como está, pega aí esses. Então a cobra também foi. Só falta agora o palhacinho. Ele também foi. E eles foram pra onde aí? Que lugar é esse que você está levando eles? Ah, está comidinha. Você não tem medo de viver com essa cobra, com esse porco e com esse lobo aqui perto de você? É, é a mamãe que eu quero pegar não, é que ele está, que sim, não está falando não. É o que? Não está falando não. E outro lobo secou, pegou essa foto e ia partir. E aí? e aí acabou e foi o pai olha eu quero dizer que eu nunca vi uma história dessa pode mostrar pra todo mundo e o pessoal vai dizer assim olha eu gosto outro vai dizer não gosto outro vai achar nojento outro vai achar bonito não tem problema não pode mandar assim mesmo vou mandar pro youtube tá bom tchau e aí foi a história contada pelo Guigo